Uia, 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 mano, que se tocaram? Nessa corrida da Itália, eu só pensava em uma coisa. Vencer. Ai, vou tomar pra dois. Um, ai, dois, ai. Que louco. Era muro ou vitória? Segundo lugar não era o pessoal. É uma corrida de Fórmula 1, tudo pode acontecer, mas uma coisa sempre é certa. Um vai vencer e serei eu. Bem-vindos, meus amigos, para mais uma corrida do Modo Carreira. Hoje teremos mais uma batalha épica entre Max Verstappen e Lin Hendricks pela liderança do campeonato. Estamos aqui no Templo da Velocidade, o circuito de Monza, composto com 5.7 quilômetros, 11 curvas e a sua reta principal. Os carros são capazes de atingir até 350 quilômetros por hora. Quem sairá vitorioso? Quem assumirá a liderança do campeonato? Vem acompanhar agora em mais um episódio do Modo Carreira. Vamos lá. Segura a gente! Caraca! Dois de uma vez. Passou reto o Verstappen. Passou reto ali o Verstappen. Ok, colega. Lewis está à sua frente. Beleza, vamos lá. Tenta a ultrapassagem e deixa esse carro para trás. Vamos passar com tudo. Beleza, beleza. Pediram para eu passar para Hamilton. Autorizaram, hein? Autorizaram a minha ultrapassagem no Hamilton. Será que agora eu sou o primeiro quilômetro, gente? Autorizaram a ultrapassagem para cima do Hamilton. Eu posso ir com tudo agora. Autorizaram, hein? Vamos embora agora. Autorizaram a ultrapassagem. Ae, caramba! Autorizaram-se. 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 Agora a gente ficou bem para o resto da corrida. Vambora, gente! Isso é louco! O pau tá quebrando, hein, rapaziada? Eu e o Hamilton tamo apavorando a galera aqui, hein? A Mercedes tá forte. Informação de Pit Stop, Jeff. Faremos mais uma parada hoje. Uma parada em nossa estratégia. Beleza, beleza. Soltas até sua janela do Pit Stop, Adria. Ai! Olha o louco do Verstappen. Pé pra mão, Verstappen! Vamos pra cima! Olha o Hamilton, o Hamilton tá abrindo o caminho, velho. Cuidado, cuidado. Beleza, beleza. O Norris quebrou, hein? Alguém saiu da pista à sua frente. Tem uma bandeira amarela à frente. Olha onde o carro do Norris tá ali é perigoso, hein? Muito perigoso. Agora o Hamilton não pode abrir asa. E agora é o momento de eu passar os dois. Amanhã é sexta-feira, meu amigo. Amanhã é Black Friday. Vou tentar levar dois por um real. Vamos embora, rapaziada. É agora, hein? Eu vou por fora, Hamilton! Ah, corrupto! Me travou! Vem tranquilo, Hamilton! Vem tranquilo! Caraca, hein? Tá rápido. Boa noite! É noite! É noite! É noite! É noite! Remington ficou Agora é eu e sai de fruta Espero que a equipe não peça Para o Remington me passar Eu vou apelar E muito Chega dessa prioridade para o Remington Informação de Pit Stop Você só tem mais uma parada Uma parada Janela de Pit Stop abre em 3 voltas Janela abre em 3 voltas Beleza Não vai poder abrir ela para sair de fruta Ih, o Remington vacilou Errou o Remington Perdeu um pouco do contato comigo Minha chance de passar o saio de fruta agora Estamos chegando na janela de parada Você vai de pneus duros Oh, que isso Oi, gente Limite de pista Se eu não saio ali Eu ia embora Eu ia de arrasta Me fechou como nunca Ali o saio de fruta Fez igual o Schumacher Fez com o Rubinho Se eu não saio ali, meu amigo Eu morri 350 por hora Tá louco É agora Você vai entrar nos boxes nessa volta Tente fazer seu melhor tempo possível Nossa, eu ia ficar sem tangência Caraca Eu ia ficar sem como fazer a tangência Meu Deus Vamos para o box agora Lembre-se Entre no box nessa volta Olho na distância até a linha de limite de velocidade Bombeou, dançou Bombeou Uma fechou a outra Vamos para o box agora Box, equipe Box Tomar cuidado no limite de velocidade Box, 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 box Prepara, equipe Prepara que eu estou chegando Bora, 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 gente Parada perfeita, gente Tem que ser perfeita Vamos lá Não vamos perder a posição para o Beres, não Vai, gente Vai lá Vai, vai, vai Vai Solta, solta 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 Trabalho perfeito na entrada, colega Parece um tempo de parada Estamos felizes Segura Segura Consegui manter Consegui manter, mano Tudo ou nada Tudo ou nada A diferença de tempo para o carro da frente é de Olha Olha a briga pela liderança Terceiro Está bom demais, mano E olha O Russell Segurar um pouco mais na pista Foi melhor do que parar antecipado Caraca, mano Vão ficar lado a lado Eles vão ficar lado a lado Olha a briga Olha a briga Segura Segura Olha a briga Olha a briga Mano Vocês tocaram O pau está quebrando, rapaziada Você está doido, mano Vamos lá, rapaziada Bora seguir nosso perfil também Você que caiu de paraquedas Sinta-se em casa Já siga aí Você está doido Vamos embora O pau está quebrando 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 Lec Lec, vai pôr ataque agora, hein? É agora! Rapaz, a disputa tá bom aqui, hein? Ih, sente que na pista! Sente que na pista, rolou alguma treta! Rolou alguma treta aí, hein? Sente que na pista! Vamos! O DRS ainda não está disponível! Status do companheiro, Jeff! O Jeff não quer falar do Hamilton! Olha a briga! Olha a briga mais uma vez, mano! Olha o Lec Lec Lec, mano! Olha o Lec Lec! Agora podemos abrir a briga, hein? Podemos abrir a briga! Ah, o pó vai quebrar agora! Deveu ter o bala! Vou pra cima! Vamos, pra cima! Vamos lá! Boa, caramba. Segura, vambora, rapazela, vambora. Bora. Olha. Olha. Caraca. Confia, rapaziada, confia, mano Nossa, agora é segurar, velho Os caras vão poder abrir, os caras vão vir com fome total pra cima de mim, mano Os caras vão vir com fome, cara Valeu pelas estrelinhas aí, Ramadruga Valeu demais, irmão, pelas estrelinhas humildes Você tá doido? Caraca, mano, não vou poder abrir, né? E eu tô sem bateria Melou pra mim, velho Melou e melou muito pra mim agora Tô lascado Tô lascado, velho Não tenho bateria e não vou poder abrir água Melou Ah, era Ai, vou tomar pra dois Um, dois, ai Isso é louco O DRS é fundamental, né? Vamos ter que aproveitar o momento perfeito Opa Tá lento, hein? Tá lento o Pérez Tô achando que o Pérez vai trocar de posição com o Russell, viu? O Pérez tava bem lento Vamos pra cola da Ferrari, mano Na briga com a Ferrari, rapaziada Três voltas pro final O negócio é o seguinte Se eu passar Ele vai poder abrir asa E a chance dele me passar é grande A minha meta é tentar segurar aqui na segunda posição Passar ele na última volta Vai ser tudo ou nada, mano Mas aí ao mesmo tempo Se eu não passar ele agora O Russell passa E aí é um drama Enquanto eu vou fofando bateria, né? Porque a minha bateria tá muito baixa É louco Nossa, a rota é difícil Vamos lá, Padeara Vamos deixando aquele lá em prisão mil Pra dar aquela fortalecida aí, mano Você tá doido? Caraca, mano Ai Caraca, os caras abriaram e vão embora, velho É o BRS, mano É muito forte É louco Mas agora é bem a vez, Adriana Olha a briga, olha a briga, olha a briga Vamos guardar tudo pra última volta, rapaziada Última volta Vamos guardar tudo, hein Caraca, mano Caraca, mano Ai Não, 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 não Não, não Ai É Vamos Ai Foi o Leclerc que foi embora Não pode deixar o Leclerc embora Nossa, ele quebrou o TRS Não posso, velho Meu Deus Última volta, rapaziada Todo mundo GG no chat aí, rapaziada Todo mundo GG no chat aí, mano É tudo ou nada É passar, segurar e correr pro abraço Vambora, vamos poder abrir água Último DRS, ele que vai poder abrir água Que grana Bora Tudo ou nada, gente Confia Vamos nessa Nossa, velho Agora é segurar a última área de DRS que o Leclerc vai poder abrir água O Leclerc agora vai poder abrir água, meu Deus do céu Eu tenho 60% de bateria Tomara que seja o suficiente Vai ser o suficiente, confia Confia Boa o Leclerc Boa o Leclerc Boa o Leclerc É agora É tudo ou nada Segura Segura, gente Vambora Corrida, cara Segura nós Segura nós aí, rapaziada Segura nós aí, mano A vitória é nossa aí, rapaziada Segura nós aí, mano A vitória é nossa, no Itália, mano Segura Segura Uh, que beleza, rapaziada Tamo vivo no campeonato, mano Segura nós aí, família Ela empilou do dia Que corrida, mano Meu Deus do céu, cara